Mas não dizem nada. Nada, não dizem nada de jeito. Ora bem, elas falam, falam, falam. Que jogo é? Joana, quer-te explicar? Quer explicar. Então, nós não sabemos de que tema vamos falar, mas vamos ter que falar dele e aguentar-nos nessa missão durante um minuto, sem nunca parar. Não pode haver pausas, não pode haver silêncios. Vão dar-nos um tema, neste caso o João Duarte, nosso produtor, e nós, durante um minuto, vamos falar como se soubéssemos o que é que estamos a dizer. Muito bem. Portanto, começa a Joana. Ok. E o João vai dizer mau ouvido qual é o teu. Já ouvi qual é. Então, Joana Marques, vou aqui fazer simular que estamos aqui numa espécie de conferência. Do Prima. Muito bom dia. Vai agora usar da palavra doutora Joana Leitão Marques. Não, sou Marques Leitão. Marques Leitão, era o que eu queria dizer, que vai falar-nos durante o próximo minuto sobre baixa pressão atmosférica. Boa tarde a todos. Bom dia. Aliás, estou um pouco nervosa porque é a primeira vez que venho a estas palestras. Mas ainda bem que me convidaram porque eu percebo imenso de baixa pressão atmosférica. Porque estou muito cá em baixo e sinto bastante a pressão atmosférica. Então, se calhar temos que começar por explicar o que é isto da pressão atmosférica. É uma pressão que se sente no ar e que se tem vindo a adensar nos últimos tempos, muito devido ao anticiclón dos Açores. E também por causa das poeiras, as poeiras de Marrocos. Isto o que é que provoca? Provoca que os átomos fiquem loucos e exerçam grande pressão. Que é uma pressão que vem assim de cima para baixo e, portanto, sente-se mais nas zonas baixas. Nomeadamente Alentejo e Algarve. Quanto tempo é que falta? E então, o que é que se sente? Sente-se assim um peso grande e uma coisa assim muito opressora. E pronto, e sofre-se muito. São dores horríveis. Bravo! Sim, senhora. Foi a doutora Joana Marques que se comprou. Especialistas em tecnologia que nos estão a ouvir estão com certeza orgulhosos do meu desempenho. Tenho a certeza que sim. Houve pessoas a ouvirem de cheias de orgulho. Nem imagino a quantidade de disparates por metro quadrado que aconteceram aqui. Gostei sobretudo de uma pressão que vem de cima para baixo por causa das poeiras de Marrocos. Bom, eu também não me vou ficar a rir, não é? É, eu quero que seja uma coisa difícil. Porque também, e gosto que a nossa produção esteja a escolher temas que têm a ver também com o clima porque andamos a falar disso na questão da Cimeira dos Oceanos, da Conferência dos Oceanos e também porque hoje é dia de São Pedro. Cá está. Que é aquele senhor que culpamos sempre que chove, que faz demasiada calor. Sempre há o tempo que nós não queremos. Portanto, estou aqui a enganhar, mas a verdade eu vou ter que ir também fazer aqui falar um minuto. Sobre o quê, João? Ah! Ah, eu preferia esta. Ah, muito bom. Já ouvi Pedro Barroso, ouvi aqui. Tenho que falar sobre Pedro Barroso. Muito bem. Então, Pedro Barroso é um ator. Podemos dizer que sim, é um ator que faz novelas. Tenho também a ideia de que Pedro Barroso foi, não há muito tempo, eu não sei se já cá estava, acho que não, protagonista de um episódio extremamente desagradável em que eu acho que ele elogiava um chão aquecido, era assim uma coisa, ou então um hotel que era muito bom, então ele usava uma expressão qualquer como... Que era mesmo a rei. Que era mesmo a rei. Obrigada, Joana Marques. Eu não sei se era de facto mesmo a rei ou não, não sei. Não estive nesse hotel onde esteve Pedro Barroso. Sei que, bom, não sei muito mais sobre Pedro Barroso. Olha, acho que tem cara de quem consome produtos da Prozis, porque ele tem assim um ar atlético e musculado. E, enfim, acho que teve um filho também há pouco tempo, para quem eu desejo as maiores felicidades. Recordo-me agora que fez um vídeo assim, um pouco piroso, por sinal, sobre a chegada do seu filho. Não sei como é que se chama, espero que seja Pedro. Pronto. Muito bem, muito bem. Não tinha nada para dizer sobre isto. Para quem sabia tão pouco, se me tivesse calhado, tinha mais facilidade, sabes que andou na minha escola. Chegámos a ser não colegas de turma, mas colegas de escola. E estou mais informada sobre a vida e obra de Pedro Barroso do que sobre a pressão atmosférica. Podíamos ter trocado. Mas o Luz não fez-te propósito para nos dificultar, claro. Obviamente, obviamente que sim.